Gente, a China tem uns métodos muito interessantes para demonstrar as coisas que eles pretendem fazer no futuro. E a originalidade não é uma delas, tá bom? Eles não utilizam coisas originais, eles copiam muita coisa. Você acha que isso é ruim? Não, cara, não é. Eu acho que beleza, faz parte. Então, a gente quer que eles consigam fazer coisas no futuro e se for nesse caminho, tá bom, cara, tá bom. E aí, só o que eles fizeram aqui? É uma coisa muito interessante de reparar, que eles juntaram um Starship com um New Glenn, com um booster do New Glenn. Então, se você olhar aqui, isso aqui é o Starship e essa parte de baixo é o New Glenn. Agora, por que fizeram isso? Cara, aí eles mostraram aqui o pouso do primeiro estágio, né? E aí também o segundo estágio aqui fazendo exatamente a manobra do Starship. Exatamente a manobra do Starship. É maravilhoso, cara. Até não tem uns errinhos aqui e tal, mas aí tudo bem, tá? Então, a ideia deles é fazer um motor também de metano e oxigênio líquido. Esse motor aqui, até alguém tinha falado qual que motor que era, mas ele parece um pouco Merlin também, um pouco, não muito. Então, cara, nada que é original. Aí você fala, mas não é isso aí, não é da China. Cara, está aqui, China Academy of Launch Vehicle Technology. A Couch, a Couch é quem fabrica a parada, cara. Então, não tenho o que falar, tá? É uma notícia engraçada, acontece essas coisas no mundo dos lançamentos. A China é a craque fazer isso. Já fizeram um monte de renderização usando o Starship para falar o que eles iam fazer e tal. Então, é divertido, pelo menos, a gente curte aqui umas coisas diferentes. A China sempre tem um programa espacial muito bacana. E a gente gostaria de ver se New Ship ou o Glenn Star... Não, peraí. É, pode ser Glenn Star daria também. Sugira como será o nome desse foguete nos comentários. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Obrigado.